Bom dia rapaziada, vamos fazer a cerca, comecei a fazer a cerca aqui, cerca simples, tá? Contra guaxini, preá, só que agora tem o javali, o javali não vai aguentar, se ele vier, ele vai vir e vai comer tudo, mas pelo menos protege um pouquinho, né? Já tem cebolinha e salsinha, tem cebolinha e salsinha. E agora qual a ideia? Pegar o bambu, né? Separe esse bambu aqui, dois de alto, estancar aqui e cercar pelo menos aonde a gente vai plantar ali, já tá vendo? Até a casinha, até aqui, aí depois até a casinha, até lá. Pra quê? Pra não vir bicho, né? O ataque aéreo não tem como proteger, mas aqui o Ground Temple, aí tem uns cactos já aqui, ó, pra cercar, vocês tem que plantar aqui, cercado, cactos. E é isso aí, já tá crescendo já. A irrigação, depois eu vou mostrar a irrigação, tá top, tá funcionando bem pra caraca. Consertamos todos esses canos aqui, ó, furado, ó, ficou um ano abandonado, apresentou várias rachaduras, tá ligado? Tava rachado, tava quebrado, tava desconectado, arrumamos tudinho, agora já liguei ontem a parte de baixo e a parte de cima, tá tudo pegando. Então agora é só produzir de novo, mano. Ficou um ano, só que meu pai tem que tá em tratamento ainda, não pode, ele não pode ficar ainda aqui full time, né? Mas pelo menos eu tô aqui, pelo menos esse mês eu fico, depois eu volto pra cidade, eu faço prova dia 29. Aí se tiver oportunidade, né, a gente vem pra cá, se precisar mesmo, né? Se ele não estiver bem, aí precisa fazer alguma coisa aqui, aí não tem o que fazer, tem que vir mesmo, né? Tem o meu outro meu irmão, mas o meu irmão também é ocupadíssimo, tá vendo? Então não tem o que fazer, né? Melhor do que ele vender, né? Porque ele já tá pensando em vender, já. Tomara que não venda, né? Porque é a história da vida dele, né? Ele comprou feito assim, mas ele fez muita coisa, mano. Fez muita coisa produtiva, mano. E criou, teve muito animal de estimação, teve dois cavalos, né? Não, teve um cavalo, aí ele morreu também. Mas ele plantou muita coisa, fez muita coisa aqui, cara. Tem laguinho, tem o lago lá em cima. E essa parte tá sempre bem cuidada, aqui ele fez a casa, o segundo andar da casa, fez a área. Fez o playground, quer dizer... O imóvel tá bem valioso por causa dele, né? Porque senão era só um terreno normal com uma casa no meio. Tem muita frutífera, tem açaí, goiaba, manga. Essa jabuticabeira já tinha, já, quando ele comprou. Tem muita coisa que ele plantou, mano. Então, ele deu uma valorizada, assim. Vamos, 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 o que interessa aí. Vou deixar aqui, tá? Agora eu tô na roça aqui, eu tô... Tem vestimentas aí, tá? Tem vestimentas aí, tá? Tem vestimentas aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.